Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Alexandre Lima. Hoje eu vou gravar um teste do molde de manete de CG do José Barbosa lá do Maranhão, tá legal? Eu tenho uma novidade que esse molde aqui, ele é o projeto atualizado segundo semestre de 2023, tá? Ele traz a seguinte atualização, o produto, o desenho do produto está muito parecido com o modelo da Honda, tá? Está muito semelhante, quase idêntico ao modelo da Honda, tá? Então essa que é a principal modificação que a gente fez. Com relação ao funcionamento, já mantém o funcionamento dos projetos antigos, que era do projeto anterior, que já estava bom. O funcionamento já estava bom. Agora, estou mudando em relação ao desenho do produto. Agora o produto está mais bonito e mais parecido com a Honda, tá legal? Então vamos lá, vamos testar. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá, pessoal, que eu falei pra vocês. Olha que beleza de manete, pessoal. Perfeito, sem nenhuma falha, sem rebarbas. Olha o desenho desse manete, pessoal. Manete arredondado, bonito. Muito parecido com o Honda, tá? Muito parecido com o Honda. Olha o formato arredondado aqui, assim, ó. Curvas que se acomodam muito bem nas mãos aí de quem vai apertar o freio da moto, né? Tá legal? Projeto bastante funcional, né? Funciona muito bem. E agora com o desenho muito bonito. O desenho anterior não é feio, né? Lembra daquele molde anterior? Não sei se vocês já viram aí o vídeo do molde anterior. Ele não era feio, porém ele não era idêntico ao Honda, né? Esse aqui não era muito parecido com o Honda. Esse daqui, esse aqui já é bem semelhante ao Honda, né? Olha lá. Tá certo? Aqui, ó. Saiu com a gravação que o cliente pediu. Já tá. Que é o logotipo lá do cliente. Tá legal? Que é o logotipo lá do cliente. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá pessoal, mais um parzinho de manete perfeito, sem nenhuma falha. Tá vendo aí? Olha aí, ó. Tá legal? Um projeto também muito bom, né? Um projeto fácil de trabalhar, de grande praticidade, né? Já sai com o corte do cabo de aço aí. Sai com os cortes do cabo de aço. Sai com o furo, mas o furo tem que terminar o furo aqui, ó. Ele só tem que prolongar um pouquinho mais o furo, né? Ele começa, mas não termina o furo. Então é só isso que tem que fazer, né? Sem rebarba. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Já sai com o furo aqui de colocar o parafuso, né? Também. Já sai com o corte do cabo de aço, né? Olha lá. Corte. Cortes do cabo de aço, né? É isso aí. O que vocês querem mais? Não tem mais o que fazer nesse projeto. O projeto tá perfeito. Projeto perfeito, pessoal. Projeto perfeito. Eu modifiquei esse projeto de acordo com várias opiniões de vários fundidores. Eu fui ouvindo a opinião de vários fundidores e fui atualizando o projeto. E aí chegamos nesse projeto perfeito. E aí E aí Vamos lá. 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 Aqui pessoal, mais um parzinho de manete aí é perfeito, sem nenhuma falha, tá? E esse vídeo aqui, além de mostrar o teste do molde pro cliente conferir, ele serve como um manual de instrução para o cliente para servir de orientação para o meu cliente que comprou a ferramenta de como que ele faz para fabricar as peças, de como que ele deve trabalhar, né? Claro que ele não precisa seguir a risca o que eu estou fazendo aqui, ele pode adaptar alguma coisa de acordo com as necessidades dele. também pode fazer aprimorar algumas coisas, né? Porque aqui eu estou utilizando uma oficina, a minha oficina é bem simples, né? com ferramentas básicas, mas ele pode aperfeiçoar o processo, mas a base de como trabalhar com o molde é essa daí que vocês estão vendo, né? E é isso aí, tá legal? Se ele precisar também eu vou dar dicas de produtos para ele aplicar na superfície do molde, como desmoldante, vou passar o contato do alumínio 305, passar o contato dos meus fornecedores, mas ele não precisa também usar os meus fornecedores, ele pode pesquisar fornecedores lá na cidade dele, né, que estejam, que atendam ele melhor nas necessidades dele, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau. E é isso aí, pessoal. Mais um parzinho perfeito, sem nenhuma falha. Vou deixar essas amostras aqui para enviar para outras pessoas interessadas por esse projeto de molde, né? Por esse molde, com esse projeto novo. Foi isso que eu quis dizer. Então, vou deixar essas amostras aqui. Eu vou guardar elas. Se alguém quiser conferir esse manete aqui, é só me chamar lá no WhatsApp e me mandar o endereço que eu envio por correio. Tá legal? E é isso aí, pessoal. Esse daqui é um dos manetes que mais vendem, porque a moto que mais tem em circulação no Brasil é a Moto CG. E esse modelo de manete aqui, ele é compatível com a Moto CG, que é desde o ano 2000 até o ano 2010. E é tanto para a CG 125 como para a CG 150. E se eu não me engano, ele serve também, o lado da embreagem, serve também na bis. Eu não tenho certeza, mas preciso confirmar essa informação. Então, quer dizer, ele é compatível com muitos modelos de moto. Então, é uma grande probabilidade de venda, né? Tá legal? E manete de moto é um produto que vende bastante, porque quando a moto cai, quando o motoqueiro cai, a primeira coisa que quebra é o manete e o retrovisor, né? Então, é um produto que frequentemente precisa trocar. Então, vende muito, né? Vende muito manete de moto, né? Então, o cliente aqui que comprou esse molde de manete aqui, ele fez a escolha certa. Tá legal? Vai vender bastante esse manete aqui. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Tá legal? Então, esse aqui foi o teste do molde do José Barbosa, lá do Maranhão. Tá legal? Esse projeto tá incrível, pessoal. Esse daqui, essa aqui foi a última atualização. Eu não vou mais atualizar esse projeto, porque ele tá perfeito. Tá legal? E é isso aí. Se vocês gostaram, se inscreva aí no canal. Ative as notificações aí do sininho. Me chama lá no Facebook e no Instagram também. Tá legal? No WhatsApp, se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Tá legal? E é isso aí. Forte abraço. Meu nome é Alexandre Lima. Tchau. 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 Tchau.